Get up, stand up, in the morning, stand up e na hora Ora bem, pratos na parede, meu Deus Pratos na parede, Rita Redondo, uma alma livre, enviou este tema específico Eu gosto quando as pessoas são super específicas nos seus temas Pessoas que decoram a parede com os seus pratos Primeira questão é, facilita um bocadinho na hora de ir para a mesa A mesa está pronta, é mãe, outra vez na parede Sim, quer dizer que fazia força na barriga As pessoas comem de lado, não é? A comida cai toda do prato Agora, qual é a história? É assim, os pratos, tu metes um prato na parede, aquilo tem que ter uma história Pois pá, como é que isso começou, não é? Como é que isso começou? Tu estavas-me a dizer que haviam uns pratos, esses típicos pratos Os pratos do cavalinho Do cavalinho De Sacavém Que custam apenas 15 paus Exatamente Não devia ser um prato de ouro ou uma história Pai, porquê é que temos pratos na parede? O pai vai-te contar a história dos pratos na parede Uma vez há muito, muito tempo num lugar distante Num mundo onde só havia pratos e pessoas Não sei agora a história Oh, que curioso Isso também é bem, num mundo onde só havia pratos e pessoas Era bem Era, não é? Parecia aqueles que temos irmãs do Miyazaki Os pratos lutavam contra as pessoas Os pratos lutavam contra as pessoas Ganharam as pessoas Pois é que os pratos foram para a parede Se fosse ao contrário Estavam as pessoas na parede Exato, estavam as pessoas Pois, olha, boa Vamos sair aqui E depois podemos aqui resvalar para outro tipo de decorações Não é? Se me permite a decorações de parede Por exemplo, o Pedro Fernandes Nós já todos tivemos a alegria de conhecer Na sua cozinha um garfo gigante Um garfo e uma faca É, que é tipo É a chamada decoração literal Ai, estou na cozinha Nem é tarde, nem é cedo Não, não Vai um garfo e dói uma faca Para a sala O que é que... Tens um sofá Um sofá na parede E no quarto O que é que tens? Uma cama Fá nada Uma cama Para almofadas Desculpa, não tenho mais nada Por acaso era um novo conceito Era estar tudo na parede E a casa estava livre Já, é o open space É um excelente, péssimo conceito Parabéns É um excelente, péssimo conceito Bom, agora vamos É uma coisa que não está embutida na parede Mas são tão altas estas coisas que eu vou dizer Que aparecem um bocado na parede também Não sei se comprou isto Que é girafas de madeira Vamos falar de girafas de madeira Já tive uma Mas não são Há quem tenha, não é? É porque as pessoas Trazem uma girafa de madeira Como se tivessem ido ao Quénia Mas não, foi a Monte Gordo São girafas de Monte Gordo Mas há muita girafa de madeira Não está em via de extensão esse animal Mas qual é a magia daquilo? É uma girafa de madeira Porque é um animal bonito De esculpir Mas lá está em madeira, não é? É Mas a madeira também é uma escultura De madeira Apesar de ser madeira Deixa de ser uma escultura Pois, pois Mas nunca diz Olha que bem Pá, estive em casa do Augusto Ele tinha ali uma girafa De madeira, acho que devíamos comprar Nunca é uma ideia É a chamada de coração de impulso, não é? É Tu estás em Monte Gordo E deixas-te levar É isso, é isso E os jambés É isso, é isso E os jambés Toda a gente tem os jambés Vamos falar do alce na parede O alce na parede O alce na parede Tenho aqui uma imagem Queria-vos passar esta imagem E vocês agora nunca vão deixar De ter esta imagem na cabeça Que é Vocês acham que só está o alce na parede, não é? A cabeça do alce Sim Está o corpo todo, não é? Não, está o corpo na parede Está atrás, não é? Está Está atrás Acham que é isto Claro, como é que eles me diam lá? Está na casa do vizinho Iam cortar a cabeça Não, isso não se faz Isso não se faz Está lá todo Está na casa do vizinho E à noite quando nós vamos dormir Ele sai Vai à vida dele Vai castar e volta É de encastro Como certos fornos É claro Será que há discussões de vizinhos? Olha, desculpe lá Você tudo bem? Tem um alce na sua casa Agora, está aqui o corpo Já entra para a minha casa, amigo Tenho que ficar a pudar isto É quase sempre com a cabeça Eu fiquei com o rabo E aí imagina o vizinho do lado Tem o rabo do alto Na parede Olha, e por último Papel de parede Papel de parede lembra-me Um bocadinho a criatividade Porque imagina Às vezes Eu todos os dias tenho este drama Da folha em branco Está ali a pescar E está a folha em branco Só que às vezes Há a ideia Se calhar às vezes A folha fica melhor em branco Porque há paredes Que parecem os vestidos Da Miquel Oliveira Sabes? Aquelas que têm este tudo Em ornamentos Roxo Não é melhor ficar em branco Às vezes é demais, sim É Então é isto É a conclusão Eu gosto muito daquele papel de parede Que é de livros Eu não leio Mas é para enfim Acho muito gira Isso é caro Mas eu gosto Isso é caro E já leram o que é que estão Nesse papel de parede Com livros Já leram o que é que diz nos livros? Não, ok Livro falso Livro falso Esqueceram-se de acabar o Photoshop Ora amanhã a mais Ah, dava a custar tanto Mas é, temos que saber sair Amanhã não, segunda-feira Houve aqui uma gargalhadinha Oi, saímos Tem que ser Olha, ficou tudo em pratos limpos Boa Pedro Vão sair Só grandes músicas É você Tchau Tchau Tchau